64 anos, morreu depois de ser agredido pelo filho em Nepomuceno, no sul de Minas Segundo a polícia militar, a vítima, identificada como Tanus Gandur teria tentado acalmar o filho que sofre de esquizofrenia quando foi atingido por uma paulada na cabeça Tanuzinho, como era conhecido, chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para o hospital mas não resistiu O caso foi registrado no sábado, no bairro Vila Ester e ainda de acordo com a polícia militar, o filho da vítima foi detido e levado para a delegacia O bastão de madeira com cerca de 60 centímetros, que teria sido usado na agressão, foi apreendido A polícia civil agora investiga o caso O corpo do idoso, que era motorista e bastante conhecido na cidade Foi enterrado ontem, às quatro e meia da tarde, no cemitério municipal de Nepomuceno, no sul de Minas Tristeza, né? Não é a primeira vez que a gente mostra Outro dia nós mostramos também um filho que matou a mãe porque sofria de esquizofrenia Mas mesmo assim, teria sido levado para a delegacia e mesmo assim teria sido preso